Vamos criar então um modelo de categorias, botão direito, ir na pasta Models, adicionar e vamos colocar aqui categoria. Beleza, esse modelo de categorias, essa classe de categorias, vão ter aqui basicamente o ID da categoria, vai ter, vamos colocar aqui um prop, tab, tab, vai ter um campo do nome da categoria e a descrição dela. Então beleza, vamos colocar aqui um categoria ID, prop novamente, tab, tab, aqui vai ser uma string e aqui vamos colocar nome categoria. Ok, vamos pegar essa string e vamos colocar a descrição da categoria. Ou pode ser descrição apenas, beleza. Beleza, tendo feito isso, agora eu tenho que fazer o seguinte, como ela tem um relacionamento com a tabela de produtos, eu falo que essa categoria pode receber uma lista, é aqui que eu defino, é aqui que ele interpreta que essa tabela que será gerada pelo Entity Framework de categoria tem um relacionamento de um para muitos com os produtos. Então uma única categoria pode receber uma lista de produtos. Então aqui eu coloco o meu produto, por estar em mesma pasta eu não preciso de importar o caminho, então ele já reconhece, e aqui o nome do campo, vamos colocar produtos mesmo, eu gosto de inserir o mesmo nome da tabela. Então ele sabe através dessas informações que categoria recebe uma lista de produtos. Então ele vai listar, eu posso listar vários produtos e aqui ele vai saber que toda vez que eu registrar um produto eu tenho que passar o ID da categoria como relacionamento de tabelas. Então um relacionamento de um para muitos é bem simples e é feito dessa forma. Essas tabelas, para que elas existam na minha base de dados, eu preciso então utilizar o comando de Update Database. Só que antes de utilizar esse comando, eu vou vir aqui dentro do meu Application DB Context e vou colocar uma instrução aqui na aplicação dele. Pode ser logo aqui, depois da... Aqui então vamos fazer o seguinte, vamos criar o DB7, que é a referência da tabela, vamos colocar aqui DB7. Não é obrigatório você fazer isso para ele gerar a tabela, mas se você quiser, por exemplo, dar uma nomenclatura para ela, você coloca aqui, vou colocar por exemplo, produtos, que é a minha classe, e o nome da tabela vai ser produtos. Mas eu poderia colocar qualquer outro nome aqui, produto, tabela produtos, TB produtos, não importa. O nome que eu inseri aqui vai ser o nome que ele vai dar para a tabela quando ele iniciar. Maravilha. Vou colocar aqui então GetSet e vou declarar todas as tabelas que eu quiser criar aqui dentro. Então vai ser a de produtos e a de categoria. Nesse caso a minha categoria não ficou no plural. Geralmente eu não coloco a classe, aqui foi até um equívoco meu, mas eu gosto de colocar as classes no singular e o nome das tabelas no plural, para que depois fique mais fácil de eu saber qual objeto é qual dentro da codificação. Então isso facilita. Então percebam que ele vai criar, a partir da classe categoria, uma tabela de categorias. Perfeito. Feito isso, se eu não colocasse nada disso, ele criaria uma tabela chamada produtos e outra chamada categoria, com o mesmo nome da classe. Vamos aqui então executar o Update Database e certificar dentro do nosso modelo aqui de banco de dados, se eu tenho agora essas duas tabelas e se eu tenho a chave primária aqui feita. Ele está falando o seguinte, que a minha entidade de produtos requer uma chave primária e essa chave primária não ficou bem definida. Vamos voltar aqui então para a minha classe de produtos. E geralmente como que ele trabalha? O campo que tem uma nomenclatura, se ele tiver escrito aqui somente ID, ele já interpreta ele como chave primária, como ID da tabela, ele tem que ser do tipo inteiro. Provavelmente aqui ele não conseguiu interpretar porque eu tinha dois campos inteiros e nenhum se chamava somente ID, não que ele tenha que chamar ID. Eu tenho como utilizar um Data Notation justamente para corrigir isso aqui. Se eu coloco produto ID e tem outro campo que seja inteiro, ele fica sem saber, ele requer uma chave primária e não foi bem definida aqui qual é essa chave primária. Aí nesse caso você pode ou remover, remover não, mas comentar aqui os campos que são relacionados e mandar criar, que ele vai colocar por ele ser o único inteiro, ele colocaria nele ou eu posso utilizar aqui o key para que ele entenda que ele trabalha com chave primária. Se você utilizar Data Notations, ele vai obrigatoriamente pedir para que você traga uma biblioteca que é o Component Model Data Notations, para que ele possa então reconhecer essas informações que estão associadas aqui. O Data Notation ele é declarado logo acima do campo, então esse key é uma referência para o campo produto ID e assim por diante. Vamos aqui novamente rodar o Update Database e na próxima aula eu retomo aqui para a gente poder então verificar como é que ficou.